E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Lost Eidolon. Vamos continuar nossa história aqui. Foda o episódio passado, hein galera? Foda, hein, que aconteceu no episódio passado. Mas simbora, mano. Vamos continuar a história aqui. Conversar com os personagens. O acampamento tá até menor, porque... Foi só o pessoal que sobreviveu, né? Vamos conversar aqui com o... O Robert primeiro. Antes de conversar, vamos ver como é que ele tá. Caramba, tá todo mundo magoadaço com a morte do Leon. Vamos lá falar sobre o que aconteceu com ele. Robert. Hey, Cap. We've, uh... We've lost Balistar's people for now, I think. I'm not here for a status report. How are you doing? I don't know. It's strange. Leon was my friend. I should be crying. Screaming. Pulling my hair out. But... But all I feel is... Numb. Like I'm in a fog. I should keep busy. Find something to do. You haven't seen Francisco, have you? I could really use his help. No. I'm sorry. I'll keep an eye out. Okay, Cap. Hang in there. You too. Okay. Vamos falar com o Gilbert aqui já iniciar a quest da história. Sobre Leon. Vamos falar com ele aqui. Ele era um bom rapaz. É, o Leon era um personagem muito foda, mano. Por que ele teve que morrer, cara? Eu tava upando a... A amizade com ele, tá ligado? Eu devia ter maximizado, mano. Hmm. Beleza, mano. Tá todo mundo mauzão com a morte do Leon. Não tá ninguém... Tá pesadão o clima do acampamento. Não tem nada que eu posso dizer que vai fazer isso mais fácil. Eu também vi perdido. E eu sei que... Algumas mortes se acamparão mais difícil. Eu sei que... Just lembre os vidas dos que restam. Esses são os seus povos. Agora é o momento de conversar com eles. Pode ajudar você, também. Obrigado. Por todo o seu advogado. Não se desculpe, filho. Os pessoas por aqui precisam você. E eu sou um deles. Caramba. Falar com o Marcella Albrecht, visitar a Sarah. Vamos falar com o Francisco, que tá desse lado aqui, né? A Karim. Tem diálogo com ela, vamos ver. Diálogo de amizade com a Karim. Raya. Ver como o Karim está. Por que a Karim está aqui e não os outros? Será que os outros estão do lado do balastar? E aí? E aí? Stop that! Não. É, a Karin é uma caçadora, né? A princípio, ela se uniu ao grupo porque ela é uma caçadora, né? Ela é uma hunter. Vamos falar com o Francisco. Vamos ver como é que ele tá sobre a morte do nosso irmão Leon. Ele deve tá puto, mano. Coitado. Eu deveria ser a pessoa que mantém atrás. Há culpa para ir ao lado, mas nada disso é o seu. Ah, por que? Porque é tudo a sua culpa, certo? Não, por que você não sabe o que nós estamos fazendo aqui. A mesma coisa que nunca foi. Só três malos filhos de Laneta, indo bem sobre a cabeça. Aqui, você deveria ter isso. Um casal? Espera, isso é... Sim, é aquele pedaço que Leon encontrou na Liria. Eu pensava que um de nós deveria manter. Eu não sei por que, realmente. Não era mesmo ele, era apenas algum outro cara morto. Mas Leon mantinha. Sim. Eu vou continuar com isso. Obrigado, Francisco. Por favor, não diga isso agora. Eu não mereço. Colar de um soldado morto. Ah, mano. Por que que é juramento rompido? O Leon jurou que ia entregar isso de volta para a criança, né? Que entregou isso para ele. Era de um soldado que morreu esse colar. Como ele morreu, o juramento foi rompido. Legal. Legal que o jogo transformou isso num item para a gente, né? Maneiro. E é um item lendário ainda. Foda. Será que se eu não tivesse feito a história, eu não teria pego esse item? Vamos falar com os personagens aqui. Olá. Vamos ver como Sarah está. Hum. Ah. Ah. Vamos ver. Vamos ter que reconstruir tudo, né? Vamos ter que reconstruir tudo, né? Eu só queria... Eu queria que eu pudesse fazer mais. Sarah. Você fez o suficiente. Obrigado. Caramba, mano. Clima fudido no acampamento, galera. Oh. Ah. 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 Ok. Vamos falar com a Martiel. Ah. 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 Ok, mano. O pessoal tá pouco papo mesmo, né? Não tem o que falar, né? Sobre a morte do Leon. Mas eu vou ter que... Ó, o comerciante Harry Potter tá aqui. Ah, não tem nem o que comprar nele, mano. Caramba! O acampamento inteiro tá de luto pela morte do Leon. Vamos falar com o Albrecht. O Albrecht é o responsável por a gente ter conseguido escapar, galera. Se não fosse o Albrecht ter... Ter desvendado o plano do Balastar ali, a gente teria morrido. Teria morrido todo mundo. Teria morrido todo mundo no banquete lá. É mérito dele. Ter salvo a gente. Pera aí, o Linnard tá aqui. Vamos ver o que o Linnard vai falar com a gente. O que é isso? Ha! É, a gente tá em fuga, né? Então ter soldados apagando nossos rastros é essencial. Bem-vindo. Até nisso, tem gente que precisa pensar. Eu espero que vocês conheçam. Nós estamos apenas vivos por causa de você. Como assim, Albrecht? Eu deveria ter falado com ele mais rápido. Seguindo o Balastar, ele tinha uma aura como o seu. Especialmente, o fogo que flowou de sua arma. O que é isso? É parece um poder diferente do que o Inésias. Judindo por a grande força dele, Eu acredito que o poder do Balastar vem de outra entidade antiga. Asguasa. Se eu fosse que 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 ele? Então, por favor, eu estou pedindo para você. Me ajuda. Claro. Nós vamos investigar o assunto, juntos. Eu acredito que nós podemos encontrar um jeito de usar esse poder de segurança. Obrigado. Eden. E a gente conseguiu fugir. Senão teria morrido todo mundo. Eden. Eu falo com os outros sobre o nosso próximo passo. Mas nós precisamos de você para chegar a uma decisão final. Eu acho que seria melhor se nós tivéssemos todos juntos. Se você se sentiu bem. Você vai nos juntar? Nós não podemos fazer isso sem você. Legal que a gente ganhou dinheiro no final aqui do luto, né? Caramba. Vamos embora. Vamos lá deixar o acampamento. Não tem nada para fazer no acampamento, galera. Novas classes foram desbloqueadas. Fale com o ajudante. Não, não tem como. Não tem como desbloquear nenhuma classe agora. Vamos lá. Esse episódio está diferente, tá? É... Não teve combate, né? Não teve combate, né? Missão aqui. Não teve combate, né? Missão aqui. Não tem como desbloquear, né? 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 Vamos embora. Brasileiro? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. O caminho mais perigoso. Eu pensei que eu fosse escolher o caminho, né? Parece que a história tomou o rumo dela mesmo. Espera, nós queimamos as pontes? Caramba! A gente tomou o caminho e queimou a ponte. Não importa o que precisa, nós vamos sobreviver e avançar ele. Capítulo 17, galera. Cara, a gente tá do outro lado do mapa, do país. Ele matou o Abramo. Ele matou o Abramo. E, por que isso, no time? Ele matou a ponte. A gente tem mais de trás. Ele matou a ponte. A gente tá do outro lado. A gente tá do outro lado. A gente tá do outro lado. Eten e seu partido. E a gente tá do outro lado. Os criminosos e aqueles com ninguém mais para vir. Eden purgou o campo dos monstros, ofereceu amnestia aos criminosos e trouxe o purpose para aqueles com ninguém. Lá e lato, suas forças regrupou, regrupou e estabeleceu uma nova base de poder. De essas desprezadas, uma nova armada começou a se tornar. Mas ainda, o jovem comandante não estava satisfeito. Há uma vez que se servisse debaixo da Banner da Isorofenice, Eden só viu as escrituras em todos os pontos. Para derrotar a Balistar com até uma armada perfeita seria uma tarefa ardente. Com qualquer coisa mais, o desafio parecia impossível. Mas ainda assim, o seu desejo para a vencedência blazou como um fogo dentro dele. E então, ele abriu seu tempo até, como é que muitas vezes faz, oportunidade apareceu inesperadamente. Dois anos depois, mano. A Clara está de tapa-olho. Não, 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 ma'am. Então, voltam para isso. Relax. Eles vão se desmarrar se você continuar com eles tão forte. Você quer uma armada que pode se juntar, isso é o que é necessário. Eu não tenho nenhuma armada se eles desmarram. Ese-se-se. Ese-se-se? Nós deveríamos estar indo para a vencer agora. Ou você gostaria de gastar mais um ano fighting monstros no meio do que não há? Quanto tempo você vai ficar aqui jogando King of the Woods e pretendendo que nada aconteceu? É isso que você acha que eu faço? Eu não esqueci por que estamos aqui. Você? Como eu esqueci? Ele me deu um bom lembrado. O pensamento de matar aquele diabo... É a única coisa que ainda me mantém. Eu entendo por que você está frustrante. Ele levou algo de você que você não consegue voltar. Ele levou algo de mim também. Mas nós dois conhecemos o tipo de pessoa que ele é. Estoubom. Reclas. Um dia, ele vai se desmarrar e nos dará um aberto. Tudo que precisamos fazer é estar preparados. O que se é o que nós fazemos para fazer esse aberto? Clara, eu te mandei sobre essa armada, mesmo quando outros me disseram não. Eu te confio em você para fazer o trabalho quando o tempo vem. Então, confia em mim para me julgar quando o tempo vem. Boa, Eden. Tá certo. Fugão de mulher no fogão. Brincadeira, galera. Eden, nós temos monstros. As armas não são a única coisa que rastra. Só lembre-se. Há um limite para o quanto tempo podemos manter um armário aqui. Andréia, prepara os seus soldados. Nós vamos procurar. Aê! Aê, simbora, galera. Já arrumei todo mundo. Deixa eu só gerenciar a formação aqui dos personagens. Cadê a Marcello? Posiciona ela mais para frente. O Albrecht posiciona ele mais para frente também. Eu não sei se tem como colocar um ajudante para... Ah, tem como colocar o Dany para ajudar ela. Boa. E o Albrecht, eu não sei se tem como colocar algum ajudante para ele. O Robin não tem como. Bom, já está todo mundo que pode com um ajudante aqui, galera. Simbora, vamos iniciar. Parece que tem novos monstros aqui. Umas minhocas. Vermiliths. Vermiliths. I knew I felt something underfoot, but I wasn't expecting this. Take heart. This will be an excellent opportunity to test the results of our training. Are you sure that's wise? I haven't exactly gotten the hang of it yet. Sooner or later, you're going to need that power. Might as well get used to using it. All right, let's give it a shot. Let's strike it down. Que isso? I knew this would happen. Relax. It's just the first of many attempts. Eu vou testar os poderes do Eden? What is that? Curious. It looks as though your ability left some remnant behind. And it seems to be lingering. Well, it's not what I intended. But maybe we can make use of it. Be that as it may, what's important is that you continue to practice and improve your abilities. It's all right if you haven't achieved your full power yet. For now, just focus on hitting the mark. Reduce power, be precise. Okay, I've got this. Okay, habilidades especiais. Eden, agora pode usar a habilidade de raio de Vene... Venezeus. Okay. É o Zeus de Veneza. No flame can extinguish my will. Um... Pra onde a gente vai aqui? Vamos lá, cadê nosso... Francisco, vem pra cá, pra frente. Defesa. O velho brocha, vem pra cá, pro canto. Não, o velho vai apanhar se ele vier pra cá, pro canto. Pera aí. O Robert vem pra cá porque ele tem cavalo. Fica aqui, você. Como é que eu uso essas habilidades do Eden? Pro Vonde? Ah, pode crer. Eu não posso usar ainda. Vem pra cá, pra frente. Ativa a defesa aqui. Fica aqui no meio você. Se você diz assim. Se você diz assim. Ah, vem pra cá. Porra, mas tá de sacanagem, né, irmão? Aê. É difícil achar um ângulo... Aonde o inimigo não te acerta. Cadê a carinha? Vamos lá. Nossa caçadora vem pra cá, pro canto. Como você comanda. Linarje. Entendido. Vem pra cá. Porra, Linarje vai apanhar. Vem pra cá. O machadão vem pra cá. Eu não sei pra onde mandar você. Fica aqui. O velho careca brocha, vem pra cá. Porra, velho vai apanhar. Pra cá no rádio, velho. Pra cá. O mago fica meio aqui no meio. Não tem o que fazer, vamos ver. Vamos ver o que vai rolar aqui com essas minhocas aqui. O que eles fazem. Ah, olha só. Nossa, tacou terra em mim, filha da puta. Me provocou ele. Me deu um debuff. Bloqueei também, hein, otário. Estamos vivos ainda. Ih, vai cair no raio. Tomou dano do raio. A magia do ídem fica pelo campo de batalha. Ela... Acaba acertando o inimigo em algum momento. Tá, vamos lá. Qual arma que é essa daqui? Qual arma que é essa daqui que acerta o bicho? É uma lança? E aqui atrás é o que? Magia? Lança magia. Tá, peraí. Alça suas ferramentas. Esse não é o lugar em que moramos. Dá pra atacar magia aqui? Não dá. Tá longe, droga. Tá, eu vou atacar... A senhora Michelle. Eu não posso ser inteligente, mas eu sei como te atingir. Esses personagens aqui estão de sacanagem, né? Tá, peraí. Tá muito longe aqui. Ainda mais difícil a luta, a mais difícil a vitória. Fraqueza. Névoa das trevas. Putz, não vai dar o dano que eu quero. Então chega lá a habilidade, droga. Você chega. Bola de fogo, pilar de fogo, pilar de fogo. Vai dar muito dano. Gritou ainda. Nossa, deu muito dano. Eu imaginei que você dá bastante dano, mas isso... Eu preciso equipar uma lança... Eu posso lidar com isso. Sem dúvida, mas não sem dúvida. Venho aqui você, Linardi. Frente fria, ciclone, bola de fogo. Não é possível, mano. Ciclone vai dar bastante dano ali. Eu tentando acertar as magias, não consigo. Elas não chegam. Ok, eu pei de nível. Ahn... Quando o seu coração começa a correr, acelera-se e faça um minuto. Eu vou ter que provocar esse bicho aqui. Eu não vou conseguir... É... Tem que usar o Gol Provocador. Vou tomar uma porrada aqui, não tem problema não. Beleza, tá provocado o bicho. A Karim tá usando lança ou espada? A Karim tá usando lança. Putz, eu podia usar a Karim pra bater com a lança aqui, né? O velho não acerta, né? Ou ele acerta? Hum, ele acerta a fraqueza. Gritou. Nossa, quase. Uma minhoca tá na merda já. Minha é o bicho. Ela tem flecha de fogo? Não, coitada. Vamos só atacar mesmo. Eles não contra-atacam. Nossa, eles... Nossa, que defesa, hein? O bicho tem uma baita defesa, essa minhoca aí. É hora. Tá, vamos vir até aqui com o Eden. Hum, vamos ativar a defesa. É, é, é. Porque andar com o Eden é maluquice. Considera-se feito. Entendido. Vamos vir aqui com a Marcelle. Ela não apanha. Explosão sagrada aqui. Toda vez que eu uso explosão sagrada, eu lembro do Cavaleiro Zodíaco, explosão galáctica. Hum, beleza. Vamos vir até aqui com a menina aqui. Dá uma flechada aqui. Ah, parou de bloquear. Parece que o bicho tem uma alta chance de dar bloco. Vamos atacar por um único motivo pra gente perder vida com o Viturinho e dar mais dano com o ataque dele. Morreu o bicho? Não, tá com a vida baixa. Submergir? Ele fugiu? Ele fugiu? Todos, spread out e prepare for ataque. Agora! Ok. Bom saber então que ele submergiu e vai atacar depois. Estão todos submersos. Como é que faz aqui? Imunidade... Unidade fica escondida debaixo do chão. Fica imune a ataques físicos. Ok, tá bom. Fica imune aí então, Bocó. Simplesmente. Acknowledido. Esse clone ali, dá um dano. Tem que ser mais ofensivo com esses aqui, porque eles ficaram com a cabeça de fora, né? Será que o velho vai apanhar? O velho não apanha não, mano. Sinceramente. Porra, velho. Tu não acerta ali não? Sacanagem, mano. Vem pra cá então. Sai de perto do bicho que submergiu ali. Silêncio não funciona nesse bicho. Ele não usa magia, então... Vamos fazer uma névoa bem aqui? Não, não adianta. A névoa vai atrapalhar o campo de batalha. Vamos vir pra cá com a personagem... Porra, eles vão atacar ela mesmo? Tá de sacanagem? Meu Deus, cara. Para de atacar a mulher, cara. Deixa a menina em paz, minhoca. Eu vou usar a defesa aqui, a minhoca. A minhoca não deixa a menina em paz? É tudo em mim. Vamos tacar a raia nessa daqui pra ver como é que funciona, vai. Habilidade especial, trovãozão. Hum, beleza. É um dano em área. Fraco, hein? Fraquíssimo. Nem contou como magia. Algumas perguntas são worth morrer por. Nem contou como magia esse ataque do Eden. Ciclone ali. Eu acredito que a vantagem dessa habilidade é que ela deixa um resquice no campo de batalha. Aí os inimigos ficam apanhando com o tempo, né? Explosão sagrada no bicho. 29. Vamos só passar aqui, mano. Vem pra cá, machadão. Por que que esse personagem tá com esse debuff aqui? Presa marcada. Ah! Então, peraí. O bicho vai submergir do lado desse personagem aqui. Francisco, o bicho vai subir. O bicho vai subir. Nossa, mano. Entendido. Então, eu vou vir pra cá, então, com ele. Então, o bicho vai submergir do meu lado. É isso. Aparentemente, galera. Então, o do lado do Robert, o do lado do Eden. Olha isso, mano. O que? Ainda bem que eu separei, mano. O bicho morreu. Soltou o cara do machado. Caramba, mano. Ainda bem que eu me liguei. Eu não tinha me ligado na hora. Ah, marcou, velho. Ah, e aí, velho. Nossa, vai engolir os dois ali. Peraí, engoliu três. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá, se eu bater, será que o bicho solta a gente? As pessoas que correm as mãos, morrem primeiro. Se eu bater, acho que ele solta. Não é possível. Solta. Não solta. Caralho. Caralho, o bicho não solta, mano. Solta o Eden. O bicho não solta, meus amiguinhos. Filha da puta. Eu acho que eu consigo matar aqui embaixo e fazer soltar. Tiro distante aqui. Esse daqui de baixo vai soltar. Não tem como. Esse daqui solta. Mato esse daqui. Boa, velho. Caramba, combate difícil esse, né? Linard vem aqui. Frente fria. Vai dar bastante dano e talvez congele. Não congela o bicho, não. Droga. É foda, mano. O que que a gente faz aqui? Vamos vir pra cá. Dano de água não vai aqui. E se eu vier aqui com o personagem? Água não vai lá em cima. Ih, mano. Vamos trocar de arma. Vamos dar um tiro aqui nele. Nossa senhora. Pouquíssimo dano. O bicho é forte, cara. Vai brincando. Vamos dar um dano aqui nele normal? Nossa, mano. Golpe frenético. Deu pouquíssimo dano no bicho, cara. Que droga. Ah, soltou os caras. Nossa, os caras estão lá dentro da boca do bicho apanhando ainda. Não, não aceito isso, não, galera. Muito chato isso. Não, 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 não. Não é possível. Eu falhei. O jogo do nada ficou difícil, galera. Vamos desfazer aqui. Cadê o Vitorin? Todo mundo tem algo para proteger. Ele não tem uma arma boa, não. Vamos usar um elixir de recuperação média aqui com ele. Só para deixar ele full HP. O bicho curou a vida dele, mano. Machigando os inimigos. Putz, vai matar o cara. Vou ter que voltar de novo o save. Ah, submergi. Boa. Menos mal. Tá, vamos lá. Claro que é, Cap. Trocar de arma. Habilidade de combate. Golpe provocador. Cara, um bicho tem que morrer. Qual tem menos vida? 71. 81. Ali é arco. Aqui é lança. Pode fazer. Aqui é lança também. Sim, sim. Eu acho melhor matar pelo menos um deles, né? Não tem o que fazer aqui. Tem que matar pelo menos um. Nossa, vai te fuder, mano. Porra. O bicho defendeu, cara. Cara, o bicho defendeu, mano. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Eu dou um tiro no bicho, cara. Não é possível, velho. Estela pegou nível. Ninguém aqui vai morrer. Ninguém aqui morre, não. Ninguém morre aqui, mano. Ninguém. Será que eu consigo fugir do bicho? Tipo, sair do range do submergir dele? Não tem o que fazer aqui, cara. Vamos dar um golpe provocador aqui. Vai gritar. Não tem muito o que fazer aqui. Eu posso agora atacar magia aqui nele? Nossa, mano. Eu tô marcado por dois submergiram. É a impressão minha. Vamos usar uma poção de recuperação média. Eu não quero morrer com o Linardi, não. Mas acho que alguém vai morrer dentro da barriga desse bicho aí. A vida sem o objetivo é tão boa como a morte. Os bichos tudo filho da puta, mano. Vamos bater, normal. Não tem problema. Vai gritar. Mas não adianta dar crítico. O certo era ele engolir só um de nós, o bicho. Não engolir três ao mesmo tempo. Pronto, engoliu. Não adianta, mano. Não adianta não que eles engolem mesmo assim. Tá, vamos lá. Alguém tem que morrer aqui. Não tem o que fazer. Arco. Tem que ser esse daqui, mano. O que tá mais próximo de morrer é esse aqui. Se você diz assim. Vai tomar também. Boa, dez de dano eu acho que eu consigo dar. Não é possível, cara. Não é possível que dez eu não consiga dar. Ahn, lança, ataca, diagonal, não ataca? Não, não ataca, não. Por que que eu achei que lança atacava diagonal? Que estranho. Eu não mato esse cara? Não é possível. Mato. Morreu. Beleza, liberamos o velho. Manipulação das trevas aqui. Vai dar um dano alto. Ainda vou curar o velho. Beleza. Aqui a lança. Golpe provocador de novo. Tamo vivo ainda. Soltar os inimigos é um problema, né? Soltar os aliados é um problema aqui. Mas a gente consegue... De algum jeito aqui, bater. Pronto. Próximo turno, uma delas vai morrer e a gente vai soltar pelo menos três da barriga. Ainda bem que a gente curou o Linnard antes dele ser engolido. Senão ele teria morrido. Aqui é magia. Sobe aqui com o velho. Dá mais aquela magia fodona e enche a vida. Pronto. Qualquer coisa mata esse bicho agora. Francisco mata com a porrada. É muito ruim tu não sabe a fraqueza dos bichos, mano. Vem uns bichos fortes, dá a porra pra cima de você. Aqui embaixo é o quê? Embaixo é arco. Vem você, ataca aqui. Pode ter medo não, mano. Vem pra cá. Espera. Não vai dar pra acertar. Dá, dá pra acertar. Acho que acabou. Magia, pilar de fogo. Putz, não vai acabar. Vamos tacar um pilar de fogo bem aqui. Vamos finalizar com o Eden. Não, o Eden já tá nível alto, né? Vamos matar com o Viturinho pra ele upar. Acabou. Caramba, galera. Meu Deus, o que é que é aquilo? Minha nossa senhora, galera. Bom, galera, é o seguinte. É tudo pra mim. É o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Caramba, mano. Tem mais um bicho. Behemoth. Ah, meu Deus do céu. Tá virando Final Fantasy. Bom, galera. Obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai matar esse Behemoth. Beleza? Falou. Tchau.